tá vendo isso aqui, olha, deixa eu mostrar mais de perto aqui, olha aí, tá vendo, olha, um emoji, uma carinha, como vocês estão vendo aí, isso aqui é um chaveirinho, tá vendo, olha, um chaveirinho, tem mais aqui, aqui é um catavento, olha aqui, aqui é um catavento e aqui um coração, tá vendo, olha, um coraçãozinho, então, três modelos de chaveirinhos preparados pela Vilma Vieira, a minha noiva, então, tudo isso, dedicação, tudo isso para o dia das crianças, então, nós temos esses brindes, aqui, olha, em cada embalagem, em cada embalagem aqui, olha, de guloseimas, olha aqui, deixa eu mostrar aqui, de perto, olha, tá vendo, esse mesmo aqui, olha, esse aqui tem um emoji, tá aqui a marca da Unicristo, que é a nossa igreja virtual, tá aqui a marca do projeto Unicristo, Unicristo, que é o projeto social da igreja Unicristo, daqui do município de Surubim, e através desse projeto, a gente já vem beneficiando comunidades aqui do município, a gente já vem percorrendo comunidades aqui do município de Surubim, e nós vamos, também no dia das crianças, percorrer mais comunidades aqui no município de Surubim, aqui no agristo do estado de Pernambuco. Inicialmente, o nosso projeto começou com a doação de kits de higiene pessoal, escova de dente, sabonete, creme dental e absorvente. Então, nós demos uma pausa aí nos últimos dois domingos para nos prepararmos, para a gente se preparar e fazer com que essa ação chegue também a mais pessoas, e hoje especificamente, se falando do dia das crianças, então, essa ação, demos uma pausa no nosso projeto, e a gente retorna hoje com essa ação voltada para o dia das crianças. Coisa boa, né? Então, está aqui, está aqui para vocês verem esse kit, essa sacolinha de guloseimas, que toda criança gosta, toda criança adora, toda criança gostaria de receber uma lembrancinha como essa. Então, nós vamos fazer, e na medida do possível, nós vamos chegar a crianças levando uma sacolinha dessa aí, para fazer com que essa criança seja mais feliz, com que essa criança seja alegre, especialmente hoje no seu dia, porque elas ficam atentas, aguardando uma lembrancinha como essa, uma sacolinha de guloseimas, aguardando um presente, enfim. E isso é fruto, tudo isso, de doação. Às vezes doação em dinheiro, às vezes doação em produtos. Pessoas têm nos ajudado para que o projeto Unicristo Social possa caminhar. Nós começamos, como falei agora há pouco, com doação de kits de higiene pessoal, e o novo passo é esse, no dia das crianças. É o que nós vamos fazer no dia de hoje. Então, nós agradecemos, agradecemos aqui e oramos também por essas pessoas que têm nos ajudado, porque a gente sozinho, a gente não faz nada, tem que ter parceria. E você abriu o seu coração, você quis ajudar, você ajudou, então está aí o resultado. E logo mais estaremos aí beneficiando crianças, beneficiando crianças com um kit como esse, em algumas comunidades, e vamos registrar, vamos registrar para a gente poder mostrar aqui, na programação da TV São Degi, nas redes sociais. Então, agradecemos mesmo a todos vocês. E desejamos aqui, desde cedo, desejamos aqui, em nossa programação, um feliz dia das crianças. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos os pequeninos. Amém? Graças a Deus. E aí Tchau, tchau.